A Over MCM é mais nova loja de Minecraft original, tendo contas a partir de R$8,00, a mais barata do mercado, e também tendo suporte no Twitter e no Facebook. Para comprar é muito simples, clique em comprar agora, e você será redirecionado para o site, aonde você pode comprar por PagSeguro ou Paypal. É só acessar o primeiro link da descrição. Galera, eu tô aqui no início do vídeo rapidinho, só pra dar um aviso pra vocês. Bom, esse daí é um vídeo de HG que eu gravei há um tempo atrás, beleza? E eu tô jogando muito mal nesse vídeo, porque é a volta da HG aí, quem sabe né, talvez pode ser a volta, não sei, depende dos likes de vocês. Então, primeira coisa, por favor, já não esquece de deixar o seu like e comenta alguma coisa, porque o YouTube só tá notificando quem deixa like e comenta alguma coisa relacionada ao vídeo aí, beleza? E outra coisa também bem importante é, por favor, me ajuda a compartilhar o vídeo, porque é isso que incentiva muito eu. E também, graças aos compartilhamentos de vocês, eu posso fazer sorteios e abrir coisas, como é o primeiro link da descrição, né, que vocês já viram aí. Que é a minha loja de Minecraft original, lá você pode adquirir sua conta por R$8,00, é um preço muito barato, é o mais em conta do mercado. E outra parada muito, muito, muito da hora que eu consegui fazer, graças aos compartilhamentos de vocês e graças à galera que tá chegando nova aí no canal, é um sorteio de Minecraft original. Tô sorteando 10 contas de Minecraft original, mais 5 capas da Optifine, beleza? É o terceiro link da descrição. Lembrando que a loja também tem suporte, caso você queira comprar lá, a conta chega em até 48 horas, beleza? Ela vai chegar no e-mail de quem comprou a conta, ou seja, se você comprou pelo cartão da sua mãe e colocou o e-mail da sua mãe lá, vai chegar na conta da sua mãe, beleza? Então é isso aí, espero que vocês gostem aí do vídeo, beleza? Não esquece de deixar seu like e acesse o terceiro link da descrição, que é o sorteio das 10 contas, mais as 5 capas da Optifine. Caso você queira comprar a conta, é o primeiro link da descrição. O suporte é o segundo link, temos suporte por Twitter e também por Facebook, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo agora e não esquece de deixar seu like pra mais vídeos de HG, beleza? É nóis, valeu, falou e tchau! E aí galera, beleza? Eu sou o Fake, bosta aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo aí, comentado por cima pra vocês, porque o que acontece, mano? Eu gravei essa gameplay aí de Kangaro e Boxer, mas infelizmente eu gravei sem áudio, beleza? Então eu tô aqui comentando por cima, porque eu fiz a enquete lá no Twitter, entre gravar comentado por cima e gravar com música e vocês acabaram preferindo que eu comentasse por cima, beleza? Essa gameplay ficou bem da hora, por isso que eu tô comentando aqui por cima pra vocês, tá? Eu não tô gravando outra. E, mano, já de início eu já queria falar pra vocês que tá sendo bem difícil aí a minha volta, porque eu tô bem ruim mesmo no Minecraft. Eu tô, mano, extremamente ruim, vocês vão perceber isso no decorrer do vídeo. E é isso aí, beleza? Já começamos aí com esse cara aí correndo, né? E, mano, esse cara ficou aí esperando e quando deu a invencibilidade ele correu de Phantom, velho, que eu fiquei meio puto, né, velho? Mas logo depois eu corri atrás e como ele só era Phantom e nem outro kit que fosse tão apelão, ele correu, mas ele acabou deslogando, velho. Isso me deixou muito puto, sorte que não tá aparecendo meu áudio aí, porque eu dei um mini rage nessa hora, né, porque, pô, mano, o cara deslogou aí. Então eu fiquei catando cogumelo, mesmo que eu já tinha bastante, e chegou esse cara aí e a gente tirou um PVPzão sinistro. No início eu achei que ele tava, que eu tava lagado, né, porque esse cara tava me dando uns 8,5 de longe, né, mas eu acho que era o Mush que tava um pouco lagzinho, você pode ver que o cabelo dele tá atrasado. Aí eu comecei a achar que era o Mush, mas daí eu vi que minha sopa tava tomando na hora e logo eu deduzi que esse cara aí tava meio lagado, ó, minha sopa toma praticamente na hora. Então esse cara aí tava meio lagadinho, mas de qualquer forma a gente tirou um PVP aí bem maneirinho e tal. Como vocês podem ver, eu não tomo nada bom, aí meu PC deu uma travadinha, mas também travou pra ele, né, eu não sei, alguma coisa do Mush aí que deu uma travadinha no PC de geral. Mas beleza, e mano, tipo, eu tô muito ruim mesmo, minha mira tá ruim, meu clique tá ruim, tá tudo ruim, mas eu tô voltando a jogar, né. O bom ali que vocês podem ver ali no Rich Display Mod, que é o mod ali que mostra quantos blocos eu tô batendo, eu tava batendo praticamente em 2 blocos e 2.8 blocos, 2.9, o que é muito bom, né. A gente tá batendo bem de longe, então significa que eu não perdi a noção e aí eu acabei de matar ele, né. O cara lá que tinha deslogado, ele já tinha morrido por Combat Log e tivemos esse Recreft aí lindo aí, como você pode perceber, né. Então eu fui pro próximo cara, que era o Zecombay BDF e é isso aí, agora a gente tá indo pra ele e vamos lá então. Essa partida foi gravada de madrugada, mas eu quis deixar ela porque eu achei muito maneira essa partida, eu gostei realmente dela. Porque ela foi até que frenética em alguns momentos, não passei sufoco nem nada do tipo, mas foi frenética aí entre aspas, beleza. Fiquei pegando mais cogumelo enquanto eu ia pro cara, porque, mano, os caras do Munch anda com dois packs de Recreft e eu tava, eu queria, tipo, ter Recreft o suficiente. Mesmo que meu Recreft não estivesse tão bom, quer dizer, nada bom, né, mas pelo menos eu já tava mais organizado, tipo, com mais Recreft e com mais chance de sobreviver Caso acontecesse algum 2v1 ou um cara com full armadura ou com uma espada muito melhor do que a minha, beleza. Então aí eu já achei o cara, ele tava meio que correndo, né, de Kangaro, mas aí quando ele virou pra trás eu matei ele muito rápido, muito rápido mesmo. O cara não deu nem tempo e logo em seguida já veio esse cara aí. Eu fui pvp com ele, mas ele era Gladiator, então eu tive que, né, dar uma batalhada no Gladiator contra esse cara. Eu vou deixar aí com uma musiquinha que foi bem daorinha até. Eu vou deixar aí com uma musiquinha que foi bem daorinha até. O cara já tava sob pressão aí logo antes de quase falecer. Ainda fiz aí um refilzinho, né, pra dar uma chance pro cara, né, pra ver se ele acordava aí pra vida enquanto eu fazia um refil. Mas o cara acabou falecendo aí e ele tinha duas espadas encantadas, o que facilitou muito a gameplay, muito mesmo. Sério, se eu não tivesse pegado essas espadas talvez eu não tivesse ganhado o jogo. Então eu fui dar uma organizada aí no meu inventário, né, que tava cheio de recraft. Foi muito bom também eu ter pego bastante recraft, que vai me ajudar bastante lá no futuro, né, mais depois na gameplay. E beleza, aí eu já tinha acabado de organizar meu inventário e eu escuto um cara ali, tipo, meio que tomando dano. Então eu já fui direto pra ele, né, ele me puxou, mas eu tava com a espada de pedra encantada e não foi nada difícil de matar esse cara. Foi um PvPzinho até que, né, mais ou menos aí e tal. E, mano, esse cara ele tava me batendo um pouquinho de longe também. Eu não sei se, tipo, eu tava lagado, eu não sei se é que eu tô ruim, alguma coisa assim, tá ligado? E eu também tava usando um FOV que não é normal eu usar. Eu tava usando FOV 80, eu acho. Geralmente eu tô jogando com 70, então isso me complicou bastante pra acertar a mira, né. Porque eu já tô há muito tempo sem jogar, aí eu acabei matando ele. Mas eu já tô há muito tempo sem jogar e ainda com o FOV errado fica complicado. Logo em seguida já foi um cara me batendo aí loucamente. Eu organizei pro recraft ficar todo ali em cima pra não acabar puxando enquanto for fazer refil, né. E já tentei colocar lava no cara, mas como eu tô há muito tempo sem jogar, foi falho, eu falhei, falhei muito. O cara já começou a dar uma corrida e tal, aí eu fui atrás. E quando eu encostei nele, não deu outra, não deu outra. É só o PVP e já era, rapaz. O cara quis tentar dar uma corridinha ainda assim. Mas como eu era cangar, né, o melhor cangaro do Brasil, moleque. Ninguém escapa de mim do cangaro, tá ligado? O cara virou aí, né, foi tentar ser macho, muito homem. Muito dos homens, muito brabo. Mas ele acabou levando um combito. E já já ele está aí a falecer, né. Mas teve bastante PVP até com esse cara aí, mais ou menos, né. O cara até que jogava bem, estava tancando espada de pedra com sharpness e ainda de boxer, velho. Estava dando um daninho bom, hein. Mas o cara tancou bastante. E aí, ele acabou morrendo aí. Já chegou um cara aí que era uma tartaruga. Não, tartaruga não, um sapo. Aquele meme daquele sapo triste. E ainda com a roupa do cara lá, né. Que vocês sabem quem que é, moleque. Eu não posso falar se no YouTube me mata. Bom, então eu vou deixar uma musiquinha aqui. O PVP foi meio curto, mas vamos lá, então. Beleza, eu acabei de matar o cara, né, mano. A gente já foi pegar os itens dele e tal. Até aquela organizada no inventário, né. Que eu já estava meio louco ali. Porque, mano, um mês sem jogar para a mesa ali já estava muito frenético, moleque. Meu Deus, já não estava mais aguentando. E tinha pouquíssimo player. Então, por isso que a gameplay ficou, acho que, com sete kills, se eu não me engano. Sete ou oito kills. Desculpa por a gameplay ser curta, beleza. Mano, tá ligado? Tipo, um mês sem jogar e tal. O vídeo realmente foi curto. Mas é só para eu saber se vocês realmente querem mais vídeos de HG, né. E para eu trazer aí para vocês. Vocês que vão decidir aí, né. Então, eu fui para os últimos caras. Eles estavam em um V1. Então, eu decidi deixar eles em um V1. E depois pegar o cara que sobrasse, né. Para ficar... Para ser justo, né, mano. Pô, os últimos dois caras, né. Ia ser sacanagem tentar matar os dois. Porque os dois iam focar em mim, né. Aí eu até estava digitando no chat. Vou deixar ele em um V1. E quando acabar em um V1, eu fui em um V1 com eles, beleza. E aí, é a hora que o cara mata o outro, né. O cara ganha a batalha. O cara estava bem lagado. Esse... Esse penalti god estava bem lagado. Mas ele acabou matando ainda. Eu mandei o GG. Aí o cara começou a correr, velho. Aí eu mandei um calma para ele no chat. Mas o cara continuou correndo. Então, eu fui atrás de Kangaro e, tipo... Tentei dar um toque nele. Só que eu vi que ele é Kangaro. E depois que eu vi que ele é Kangaro e estava tentando subir as montanhas. Eu me desesperei. E comecei a atacar o cara, né, mano. Porque eu não queria perder a gameplay. E, mano, ia ser muito ruim se esse cara corresse, velho. Porque ainda ele era magma e tal. E o cara ia ficar enrolando um monte. Eu não queria fazer uma gameplay mó comprida, tá ligado. E como ele já tinha visto minha espada encantada. Esse cara não ia deixar barato, né. O cara ia minerar, ia fazer alguma coisa. E como eu estou há muito tempo sem jogar. Eu decidi matar ele aí, né, mano. E aí E aí E aí E aí E, como você viu, eu acabei de ganhar a partida, né, mano? Infelizmente, não foi uma gameplay muito épica, uma gameplay muito legal. Mas eu prometo que a próxima gameplay vai ser 10 vezes melhor do que essa. Só depende do apoio de vocês. Eu gravei essa gameplay na madrugada, então por isso que não foi tão boa. Mas se depender do apoio de vocês, eu posso trazer uma gameplay muito melhor, beleza? Então, sério, não esquece de deixar o like, como eu pedi no início do vídeo. É isso aí, então, valeu, falou e tchau, tchau.